Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Fala aí, pessoal. Tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês. Pessoal, acabou de acabar aqui o sorteio aí que teve aí, pessoal. O sorteio aí pra sete pessoas, um dolinho. Vou tá entregando aqui agora. Toda semana tá vendo vários sorteios aqui. Parabéns aos ganhadores. E vamos iniciar o novo sorteio aqui. Vai ser mais sete ganhadores, beleza? GCreate aqui. Vamos colocar aqui. Duração vai ser de 96 horas, novamente. Vão ser sete ganhadores, um dólar. Código, um dólar, csgo.net. Código C4. Um gift card, né? Gift card, um dólar. Cara, então, velho. Entre no Discord, participar do sorteio totalmente gratuito que tá tendo aí. Tamo fazendo doação direta também aqui pelo Discord, cara. Teve duas doação aí no último dois meses aí. Teve duas doação. Foi uma de 300 dólares, uma de 100 dólares. E vai ter mais. Então, tipo, quem tá no Discord e tá nas plataformas aí. Vou começar também com o Twitter. Vou começar, cara. Quanto mais rede social eu for abrindo, mais sorteio e doação vai ter pra vocês. Vou tomar de graça. E pra quem deposita também tem bastante vantagem. Além dos brindes, tá tendo aí. Vai ter sorteio pra depositantes aqui, tá vendo? Sorteios aqui. Eu deixei aqui a sala de sorteios de apoiadores. Só que eu tô esperando entrar bastante gente, cara. Tipo, uma espécie de gente que vem, entra aqui no Discord e fala. Ah, depostei com o código C4. Quero participar do sorteio. Aí eu vou te dar permissão de você participar ali, beleza? O último sorteio foi de uma K de 80 reais e pouquíssima gente participou. Cara, então vamos lá, cara. Bora lá. Iniciando mais um sorteio aqui, mais uma vez. Tá no Discord. Link na descrição. Totalmente gratuito o sorteio. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Fala aí, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui no CSGONET. E, guys, hoje vamos aqui mais um dia testando caixas. Hoje vamos testar a caixinha da Barbie aí no CSGONET. É uma caixinha bem barata. Estamos com 1.600 dólares. Vamos gastar uns 400, 500 dólares nela aí hoje. E vamos ver aí na série testando caixas se essa caixinha é bom. É uma edição limitada. Ela vai sair em breve. Eu não sei se ela é por tempo. Não, ela não é por tempo. Ela é por quantidade. Acabou a quantidade, ela vai embora. Ou, às vezes, até antes. Se não, foi uma caixa bem receptiva, né? Cara, caixinha bem barata. É bom e ruim ao mesmo tempo, né, cara? Tipo, caixinha barata quando tem skins caras. É bom que você pode estar ganhando uma skin muito cara aí. Só que também é ruim porque, normalmente, quando tem skin muito cara, ela é meio que vira uma win, tá? Então, vamos ver qual que será a nossa profit ou prejuízo aí na caixinha da Barbie. Vamos ver aí. Cara, Neo Queen. Meio que é começando com 1.5. Bora lá. Bora mais, então. Cara, quase veio uma luva. 4,28. Gastamos 5,40. Por enquanto, estamos perdendo o bônus ali. Se contar ali com o bônus de depósito, não está sendo prejuízo. Está se pagando, tá? Agora foi um prejuízo. Terei que ter vindo pelo menos uns 6 e pouco ali. Bora lá gastar vários lolinhos nessa caixa aí. Vamos ver. Olha, veio uma Chrome Active Reaction e uma Night Terror. 23 dólar. Profitão, cara. Gastamos 10 dólar e ganhamos quase 30. Mano, muito top. Caixinha da Barbie aí já deu um profitão pra gente aí, cara. Ganhamos o equivalente ali a 12, 13 caixinhas da Barbie abertas aí. Se contar com bônus de depósito ainda, mais caixas. 12,27. Mais um que praticamente se pagou. Perdemos um pouquinho do bônus ali. Então, profit. Vamos ver aqui agora. Caralho. 23 dólares. 27. É. É, 40% foi profit. Perder um pouquinho do bônus. Então, foi bom. Por enquanto, a caixa da Barbie praticamente com 100% aí de aproveitamento, cara. Nenhum prejuízo muito grande. Mas, assim, interessante. Mais um profit. Profit. Wild Shield aqui. Uma UMP bem diferente. Essa UMP não conhecia. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. 18, 27. Bora, mais 10. 20. 20. Perdemos 7. Cara, você vem aqui com o código C4. Depostar 20. Teremos 28. Então, sim. Pagou. Foi profit. Então, o bônus cobre esses 7 dólares aí. Então, foi profit, sim. Lembrando que as skins ainda vem mais caro fora do site. Ainda tem um brinde para dar uma ajudada ali. Então, é. Cara, foi profit. Por enquanto, a caixa da Barbie está muito boa, cara. 28. Olha. Surpreendido. Caixa da Barbie. Por enquanto, só profit, cara. Mais um profit. Perdemos ali um pouco do bônus. Tá lindo. Tá, agora deu, cara. 15, 27, 20. É, agora deu ruim, tá. Agora deu ruim. Tivemos aí um prejuízo. 5 dólares, mais ou menos. Abriu uma de 5 aqui. 9. Gastamos 13. Cara, se pagou. Praticamente se pagou. O bônus ali cobre. E... Uma de 10. 19. 20 seria com bônus. 28. 19. É. Ficou ali em cima também. Ficou em cima. A gente perdeu com alguns centavos. E a última deu ruim. Cara, gastamos aí, ó. Começamos aí com 1.600. Gastamos 300 dólares, mais ou menos. E estamos com 254. Cara, se você vir aqui no CSI Bonéticos, pode ser 4. Depostar 220. Você terá 300. 215. Você terá 300. Ou seja, teria 300 que a gente gastou aqui. Como a gente tem 254, então seria ali... 40 dólares de Profit. Fora o brinde de 200 reais, que é pra um valor desdepostado. Né? Ou 40 dólares no Gift Card. Então, cara. Tipo, você começaria ali com 340, contando o brinde de Gift Card. Então, é um Profit top pra caramba aqui no CSI Bonéticos, cara. Mano, as caixas estão muito legais, essas caixas novas. Comente aí se tem alguma caixa que você quer que eu testo. Tá muito fácil de tirar Profit aqui no CSI Bonéticos ultimamente, cara. O bônus tá ajudando muito. 40% é muita coisa, cara. Então é isso, guys. Valeu. Bora pro próximo vídeo. Formulário na descrição. Tchau, tchau.